24 de maio de 2020 já passou do meio-dia né e hoje eu convenci o matheus a fazer alguns acabamentos que ficaram para depois gente melhorou demais as telas dele é seu trabalho você pode melhorar muita coisa ficou para depois gente ficou nossa vocês quem já conhece as telas vão perceber que deu um salto enorme de qualidade gente sabe fazer a gente vai ficar deixando para depois isso não precisa gente aqui para quem não sabe quem é daqui é muito fácil identificar a gente são duas construções maravilhosas pés históricos do cruzamento aí ele contou um pouco história como é que foi e vamos enfrentar a matheus então tá aí gente casa de cultura alemã e reitoria